Estamos aqui com o cidadão João Gregório, prefeito constitucional do município de Grangeiro. João Gregório, como nós já conversávamos antes do início dessa entrevista, são apenas quase sete meses de governo, de gestão, muito pouco tempo para se fazer aquilo que se deseja. Mas de que forma você aumenta já alguns avanços registrados em tão pouco tempo? Eu sou o Parque do Guilherme. Nós, dentro de sete meses, praticamente sete meses de mandato, já conseguimos construir alguns poços para atender a comunidade com o abastecimento de água. Fizemos as estradas, conseguimos um brinquedo ao prazo para a necessidade. Recuperemos a frota da educação, da saúde, conseguimos manter o médico 24 horas, dando medicamento à população. Enfim, temos várias ações que nós estamos iniciando e que queremos continuar fazendo. Iniciamos algumas obras, estamos dando continuidade a algumas obras que ficaram acabadas. Por exemplo, o aquário eu já concluí, estamos concluindo umas escolas. E estamos, no dia das dificuldades, com a folha em dias, já é uma coisa... É um grande avanço. João Gregório, você falou aí no cuidado com a saúde, com o médico do plantão, o tempo todo, diariamente. Nos casos, prefeito, de média e alta complexidade, quando se pode resolver, grangeiro, fica garantida a remoção desses enfermos para os centros mais avançados? Nós temos 24 horas com duas ambulâncias à discursão da comunidade. Nós encaminhamos para a Vazia Alegre ou então para o Regional do Cariri. Nós temos essa preocupação de sempre estar com os carros de expulsão. Bem, o município de Pequeno Porto, que é o caso do Vangeiro, precisa de parcerias com as outras esferas, com o governo federal, com o governo estadual. No caso aqui do governador do governo estadual, eu pedi que você renovaria, de modo especial, aqui através do portal e imprensa, ao governador Camilo Santana, para que ele destine mais ações, traga mais benefícios, mais melhorias para o Vangeiro. Nós, como a cidade pequena e pobre, estava um pouco desorganizada, nós estamos pedindo aí direto o apoio para uma reforma no hospital e que encaminhe mais recursos para o nosso município. O nosso município tem uma dívida de INSS, de precatório muito grande e que os recursos que vêm já fiquem praticamente para pagar isso aí. E nós estamos pedindo, sempre aí, para ele nos apoiar. Ele tem dado muita atenção. Nesses sete meses de governo, ele já me atendeu oito vezes e promete que vai nos ajudar. Estou satisfeito com ele. Muito bem. Se for oito vezes, vai passar a ser noto, né? Pedimos aqui à surpresa de imprensa, do governador, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo, para que leve esta entrevista, o prefeito aqui, João Gregório de Vangeiro, para o governador assistir e relembrar esse pedido tão justo e necessário. João, com relação à Câmara, como é que está o relacionamento? Existe sintonia entre os deles, claro, de forma institucional, relacionamento autônomo, mas existe essa união? Nós só fizemos, são nove vereadores. Novo vereador, nós só conseguimos, no nosso partido, nós conseguimos quatro. Mas nós temos um bom relacionamento com eles, até porque nós estamos fazendo um bom trabalho e eles entendem, então, não tem dado trabalho. Estão sendo sensíveis. Porque vai no município. A gente tem que dialogar muito, começou muito tumultuado, muita denúncia do promotor, mas, possivelmente, a gente tem sentado, tem conversado, já fomos várias vezes ao promotor, denúncia da Câmara mesmo, mas a gente tem sempre tentado conversar, tentado atender as pessoas, para não ter nenhum constrangimento diante dessa situação. Prefeito João Gregório, qual a sua mensagem a esse povo maravilhoso de Vangeiro, essa população guerreira, essa população gloriosa e hospitaleira, para um futuro melhor, um futuro mais promissor? Estou lembrando tanta crise no país, crise econômica, crise financeira, crise hídrica, crise política, enfim. Mas a mensagem do prefeito aqui, João Gregório, eleito pela vontade soberana da população, para conduzir os destinos de tão amados municípios. Sua mensagem, de modo especial, a esse povo que me confiou, e me otorgou, para um prefeito constitucional? Nós temos lá a população, me lutar o nome de João do Povo. E eu quero honrar esse nome, como João do Povo, até o fim do meu mandato. Eu quero dizer aos meus munícipes que estou à discussão, estou dedicado, diante das dificuldades, mas vamos tentar fazer um mandato como eles desejam, com seriedade, com transparência, fazer com que aconteça essas coisas. Tem um problema? Tem. Mas nós vamos procurar resolver e estamos dedicados. Obrigado.